Programa Cultura Geral. Apoio. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV. Em defesa da Previdência. Música Muito boa tarde, Nova Lima. Começando mais um programa Cultura Geral. Hoje, né, a gente vai encerrar aí. Era pra ter encerrado na quinta-feira, mas resolvemos encerrar hoje, esse mês de março, de fato, assim, com as revoluções, comemorações, manifestações e luta das mulheres, né. Vamos receber aqui a Letícia, daqui a pouco a Letícia Miranda tá chegando. E estamos recebendo, hoje, tendo o prazer de receber aqui a reverenda Mary Clay, pra gente poder falar um pouquinho do que foi, fazer uma síntese do que foi o mês de março. Nós tivemos ali uma prévia tratando dos assuntos que nós conversamos aqui, bem ampaçã mesmo, mas eu acho que dá pra gente poder fazer um programa bem informativo, um programa bem filosófico, sim, pra gente poder deixar as coisas bem, assim, no seu lugar e tudo. Então, sejam todos muito bem-vindos nessa sala de bate-papo. É um prazer estar aqui de segunda a quinta-feira fazendo Cultura Geral pra todos nós aqui, não só de Nova Lima, mas do Brasil inteiro. Verenda, seja muito bem-vindo aqui. É um prazer recebê-la aqui no Cultura Geral. E é uma satisfação enorme do programa e da TV Banqueira ter a senhora aqui sentada nessas poltronas, por onde já passaram tantas pessoas, né, e ter uma reverenda aqui pra gente poder fazer uma síntese do que foi o mês de março. Seja muito bem-vinda. Eu me sinto muito honrada, né, de estar aqui e fazer esse fechamento de tantas mulheres que passaram por aqui, né, de todo o bate-papo que teve, né. Eu acho que há muito ainda a ser discutido na questão da luta das mulheres. E eu sempre tenho a TV Banqueta, a gente já tem umas parcerias, mas estar aqui hoje, pra mim, é um privilégio. Reverenda, a luta das mulheres é uma luta que não vai parar nunca. A gente vai ter que ficar brigando por igualdade de gênero a vida inteira. É, eu acho que a luta não termina, né. Ela deve, deve continuar assim, deve. Agora, porque na verdade a busca por igualdade, né, a busca por espaços, é uma luta constante. Eu não, eu sinceramente, com todo o meu otimismo, eu não acredito que isso algum dia vai se igualar. Sim. Então, tem que ser uma luta constante, sim, né, nos meios sociais, nas igrejas, né, a própria igreja, né, tem, assim, aos poucos se aberto, né. Como é que a senhora vê essa situação nova das religiões como um todo, né, no Brasil a nossa matriz, a matriz maior, assim, é o catolicismo. Como é que a senhora vê essa abertura da igreja católica como um papa, isso a gente falou de forma geral, mais plural, né, vamos dizer assim. Como é que a senhora tem visto essa abertura e como é que a senhora vê dentro desse contexto todo as mulheres nessa luta toda? Na igreja anglicana, as mulheres conseguiram chegar ao altar, né, conseguiram usar o colarinho há 33 anos, já fazem 33 anos que conseguimos fazer parte desse quadro, né, desse grupo de ordenadas, de mulheres ordenadas. Hoje, nós já temos uma bispa, com a graça de Deus, com a graça de Deus, foi eleita esse ano, né, então foi mais um passo. E eu acho, assim, que todas as áreas da igreja, o trabalho das mulheres ainda precisa ser valorizado, precisa ser. Eu sempre conto a minha história, que foi uma... eu já sou ordenada há 24 anos, né, e na maioria das paróquias, por onde eu passei, houve uma resistência muito grande, houve uma luta muito grande, né. Mesmo tendo essa aceitação das mulheres no presbiterado, ainda as comunidades locais tiveram uma resistência. E por incrível que pareça, há muita resistência das próprias mulheres. Então, acho que a luta, além de nós buscarmos os espaços, que nós precisamos romper com muitas coisas, ainda nós precisamos trabalhar nos mulheres. Essa é uma pergunta e é também uma... uma forma de tentar entender essa coisa mais... essa situação mais complicada da mulher. Esse processo de alteridade que vem passando de pai para filho ao longo do tempo, tem interferência direta nessa formação desse machismo, dessa coisa da mulher não acreditar nela mesma e tudo. Obviamente que a gente está falando aqui, de uma forma geral, né, sem nenhum conhecimento aprofundado na psicologia e na psicanálise. Mas como é que a senhora vê toda essa situação, assim, de empoderamento da mulher? A gente tem falado tanto dessa palavra, né, de empoderar. Como é que a senhora tem visto tudo isso e esse movimento realmente de empoderamento? Até no mês de março nós trabalhamos muito sobre isso, né, tivemos vários encontros e... E, assim, uma das coisas que eu parabenizei, né, foram as oportunidades, as várias oportunidades de estudos que tiveram, né, de conscientização do trabalho da mulher, de poder dar voz às mulheres, né, das mulheres poderem se conscientizar do seu valor e do seu trabalho, né. Mas, como eu disse, eu acho que essa busca ainda continua, né, e eu acredito que ainda nós precisamos trabalhar muito as mulheres. Bom, eu coloquei um vídeozinho da ONU e eu mandei para o Alessandro, para ele compilar um pouquinho para a gente, para a gente poder passar aqui e a gente ilustrar um pouquinho essa conversa que a gente vai ter aqui, que a gente vai continuar tendo. Vamos ouvir um pouquinho disso aí, vamos assistir todo mundo junto. Brincar de carrinho, brincar de boneca, jogar futebol, dançar balé, sonhar em ser astronauta, bombeiro, engenheiro, sonhar em ser professora, enfermeira, psicóloga, trabalhar fora, cuidar da casa, quem manda, quem obedece. Desde cedo, meninos e meninas aprendem o que podem e o que não podem fazer. Eles são levados a acreditar que as suas escolhas são determinadas por serem mulher ou homem, e que isso não tem como mudar. Isso é desigualdade de gênero. Isso tem consequências. As mulheres são 51% da população do Brasil. Só 42% das mulheres jovens estão empregadas, enquanto 65% dos homens jovens estão empregados. As mulheres com mais de 12 anos de estudo recebem 65% do salário que eles recebem. Só 39% dos jovens brancos e 40% dos jovens negros fazem as atividades domésticas. Já 78% das jovens brancas e 86% das jovens negras fazem as atividades domésticas. As mulheres são vítimas de violência, na maioria dos casos provocada por homens conhecidos. Uma mulher é morta a cada uma hora e meia. 54% dessas vítimas são mulheres jovens e 61% são mulheres negras. Essa realidade tem que mudar. E isso começa com você. Para a igualdade de gênero, é preciso respeito, liberdade para tomar decisão sobre a própria vida e equilíbrio de poder. Isso é bom para as mulheres e para os homens também. Essa é a mudança que a gente quer e precisa. Mais igualdade, mais direitos, mais oportunidades. E você, como vai fazer parte dessa mudança? Muito bem, obrigado aí pelo pessoal da ONU Mulher, né? Letícia chegou agora. Letícia, seja bem-vinda mais uma vez. É um prazer, é uma alegria quando você vem ao programa. Hoje a gente está abençoada aqui com a reverenda, né? Não tinha pessoas melhores para fechar esse mês de luta, que o mês de março significa, do que vocês duas, assim. Você é uma pessoa totalmente engajada em movimentos de ajuda humanitária. E a reverenda que ocupou um espaço que é, tendencialmente, sempre, na história da humanidade, você vê que quase que nem existe mulheres, né? Um espaço que quase que nem existe, né? Seja muito bem-vindo aqui e obrigado por vir e a gente encerrar essas comemorações do mês de março. Eu falei que é comemoração, revolução, mês de luta, de tudo. Do mês de março, nós tratamos aqui de tantos assuntos e vamos resumir isso aqui em pelo menos uns 30, 40 minutos, né, Letícia? Isso mesmo. Obrigada a você, Betão, pelo convite. É muito importante esse mês de março a gente falar, né? E é isso mesmo, mês de comemoração, mês de luta, dar visibilidade e voz para esse lado, né, do feminino, que tem muito ainda a ser conquistado em termos de posição social mesmo, de igualdade e tudo mais. Como é que você vê uma reverenda, assim? Porque é uma coisa interessante, assim, você que sempre também esteve envolvida com as questões de igreja, essa coisa toda. Como é que você vê essa coisa? A gente estava falando aqui do empoderamento da mulher. Quando você vê, assim, uma reverenda tão próxima da gente, coisa que a gente não vê, assim, normalmente, assim, né? Se você for pensar no mundo religioso, dificilmente a gente consegue enxergar. Eu acho muito significativo, fico muito feliz, né, porque é um lado que cristão, que entende também as mulheres. Eu acho que a mulher, independentemente se ela tem o papel de trabalhar fora ou se ela é do lar, ela tem um papel muito grande no ser familiar, emocionalmente falando mesmo, e principalmente nesse lado cristão, eu vejo muito que a mulher, ela é uma influenciadora, ela é uma... Um elo direto, sim. É. Então, assim, ter dentro de uma instituição uma referência, uma liderança feminina, né, para nós é muito importante e para a sociedade é muito importante, sim. Sim. Reverenda, nós tratamos no mês de março, e agora eu já fiquei mais à vontade para poder falar, porque a Alexis chegou ao mesmo dado, né? Mas nós tratamos no mês de março, nós tratamos aqui de várias coisas, inclusive a transexualidade. E dentro desse tema, uma das coisas que foi discutida dentro desse tema é que existe, a gente estava conversando um pouco antes, e teve uma fala da Duda Saladerte, que ela foi muito tocante, assim, que você ser humano não é uma coisa que é dada, ela é conquistada. E eu fiquei sem entender aquilo naquele momento e tal. Mas, depois disso, lendo alguns artigos e vendo algumas coisas e tal, tal, parece que as coisas vão se encaminhando, Deus vai fazendo isso com a gente, vai nos encaminhando as coisas. E... Quando ela tocou no assunto que a população transexual e travesti, ela tem uma idade média de 35 anos, e que aí elas ainda lutam por banheiro, né? E que ainda não chegou nem na classificação de ser humano ainda. Elas estão brigando por banheiro. Isso é um momento que a gente, de transformação social, a senhora entende isso como um momento de transformação social filosófica, que a gente pode entender isso como uma reviravolta no mundo, assim, as pessoas tendo que repensar o que é o ser humano, repensar as suas formas de vida, de comportamento humano, para aquilo que o ser humano serve como instrumento de transformação do mundo? É um prazer ter você aqui, né? Partilhar esse momento. E eu acho, assim, que é muito triste o ser humano ter que lutar por um espaço, que é seu de direito, que já é assim. E eu acredito que a humanidade perdeu, eu estava comentando com você anteriormente, que a humanidade perdeu a sua essência. E qual é essa essência? Do respeito, do amor próprio, do amor ao próximo, né? Então, eu acredito que essa essência, essa busca dessa essência, é que nós precisamos valorizar, né? E nós, como igrejas, estamos ainda em passos lentos nessa aceitação do outro, de ver ele como humano, como criatura de Deus. E não, acho que essa citação que você fez aí, né? Então, eu acho que essa busca, ela ainda precisa avançar e muito. Letícia, como é que você vê essa coisa, assim, quando a gente fala, uma das coisas que eu usei muito, o Taras até falou comigo aqui, você está usando muito Balma e Foucault, né? Eu falei, você é melhor do que o Zacante, né? Que é mais complicado, né? Que é mais racional. Então, mas como é que é a gente discutir essa coisa, assim, de, à medida que a gente vai discutindo o espaço que a mulher tem que ocupar, a gente entende que, de fato, existe um poder que espreme essas mulheres, seja ela de qual forma ela se sinta, seja ela mulher no corpo de um homem, mulher, mulher mesmo e por aí vai, como é que a gente trabalha isso nessa forma, a gente estava falando aqui do empoderamento da mulher, da mulher se reconhecer como mulher e entender que ela tem, que pode ocupar o espaço, que o espaço é dela, não precisa de pedir para ninguém, né? Que ela, eu preciso, sai daí que eu preciso ocupar esse espaço, né? Esse espaço já é dela. Como é que empodera isso? Como é que faz com que a pessoa acredite que aquele espaço já pertence a ela? É, enquanto mulher, né, eu digo que o meu processo foi um processo de autoconhecimento. Então, eu busquei me conhecer profissionais, livros, igreja, conhecer a vida de Jesus, para eu me colocar onde eu, aonde eu pertenço, sim. Agora, para as demais, né, e no coletivo, eu acho que a união, o entendimento, não o senso comum, tá? Eu digo sempre a união, assim, através do amor e do acolhimento. Porque o senso comum, ele é perigoso, né? Eu fui criada em instituições da igreja, por exemplo, que o senso comum, no meu ver, depois de um tempo, eu falei, não, isso não tem nada a ver com Jesus, isso tem a ver com religiosidade, com senso comum deste grupo, dessas pessoas. Então, assim, o discernimento me ajudou muito, mas foi muito através de bate-papo, de leitura, e conhecer a vida de Jesus, para mim foi muito importante. Mas entender mesmo, não é aquela coisa superficial que a gente vê. Jesus como um filósofo seria isso? A gente vê Jesus como um exemplo, como um filósofo, como um amigo, como um líder, né? Pensar assim, o que Jesus faria nessa situação? Ah, transexual é certo ou errado? Ah, Jesus conversou com a Samaritana. Lembrar de tudo que Jesus fez, do passo a passo. Sim. É didático. Ah, eu vou conversar com essa pessoa, como eu vou tratar essa pessoa? Ah, estamos longe, e mesmo nos lembrando, né, nunca teremos um, seremos um Jesus. Mas, assim, é o que eu usei de base, é o que eu falo para as pessoas, assim, na dúvida, pensa isso. Porque eu não vou discutir se transexualidade é correta, se a homossexualidade é correta, se eu ser solteira ou casada é correto, se eu trabalhar fora e deixar meus filhos em casa é correto. Isso é senso comum. Eu vou pensar assim, o que eu estou fazendo que é de amor, o que eu posso melhorar, né, pessoalmente, para eu estar mais perto das minhas pessoas que eu amo, para eu acolher mais as pessoas, assim, eu penso. É, eu acho que, pegando um... Não, fica fantástico o programa, é isso. Nada, é isso mesmo. Mas eu acho, assim, que essa leitura, né, do caminho de Jesus, ela é fundamental. O problema é que a igreja, ela é feita de pessoas, e muitos buscam aquilo que lhe convém. Sim. Né, essa semana, esse domingo, eu usei na minha comunidade aquela caixinha de mensagens bíblicas que, às vezes, as pessoas têm, né, e diz que tinha um certo homem que, todo dia, tirava para ver o que a Bíblia estava lhe dizendo naquele dia. Então, a gente quer ler e quer caminhar naquilo que a gente, que nos convém, né, a profundidade daquilo que Jesus nos traz e nos ensina, que é a essência do amor, né, desse olhar diferenciado, que é muito simples, nós é que complicamos, né, então isso, muitas vezes, as pessoas não têm essa predisposição, né, então, querem ouvir aquilo que lhe convém, aquilo que não vai machucar ou que não vai lhe questionar, né, e eu acho que hoje as igrejas têm buscado, a passos lentos, mudar um pouquinho essa visão, né, fazer com que as pessoas busquem essa essência. Eu vejo assim, por muito tempo, permanecemos como foreseus, que pegavam a lei de Moisés e seguiam ao pé da letra. Então, alguns, muitos de nós ainda estão assim, que não é ruim, mas assim, é um processo individual, né, então, assim, o ideal é a gente se questionar mesmo sempre, todo mundo se questionar se o que está fazendo é aquilo ali. Ah, mas o que está na Bíblia, tá, o que está na Bíblia, lembra lá da lei de Moisés, também estava escrito. Vamos lembrar como Jesus agiu. Jesus veio numa época que já tinha uma Bíblia, né, estava escrito, e ele redesenhou de acordo com o que aquelas pessoas daquela época eram capazes de entender. Hoje, eu acho que nós somos muito mais amorosos, não sei se eu posso assim dizer, do que aquelas pessoas daquela época. Porque nós estamos muito mais capacitados para amar mais do que na época que Jesus veio. Para compreender mais. Para compreender, né. Reverendo, o conhecimento pode transformar? Porque a educação transforma, mas você também não sabe para que transforma. Porque, às vezes, determinado tipo de conhecimento que a pessoa tem, ou determinado tipo de educação que a pessoa tem naquele momento, pode transformar de uma forma, não necessariamente de uma forma boa. Mas o conhecimento, a profundidade, o aprofundamento nas filosofias, as filosofias, essencialmente, vamos colocar de Jesus como o principal filósofo dessa nossa era, seria o caminho mais seguro para a gente poder caminhar, né, e acreditar num mundo melhor através da mulher, por exemplo, que a mulher tem essa, a essência do amor, eu acho que está ali, né, porque ela é que dá luz, ela é que tem essa capacidade do carinho, de carregar. É transformador, sim, o conhecimento. Né, e eu sempre digo que nós só conseguimos amar aquilo que conhecemos. Né. Só. Né, e se nós conhecemos a caminhada de Jesus, aquilo que ele nos deixou, né, como legado, nós conseguimos transformar, senão nós vamos estar vivendo na superficialidade. E nos encontros de março que nós tivemos, né, vários encontros de debate sobre o papel da mulher, sobre o seu espaço, sobre as suas lutas, eu ainda dizia que não adianta nós termos um mera palavra, nós precisamos vivenciar aquilo que nós estamos dizendo. E isso é o empoderamento, porque muitas das mulheres que se dizem que precisamos buscar espaço, precisamos lutar, precisamos mudar a sociedade em que vivemos, ainda continuam com pensamentos e com ações que distorcem aquilo que falam. Então, porque não conhecem. Como é que a senhora viu a morte dessa menina do Rio de Janeiro, da Marielle? Para muitos, para mim, por exemplo, eu encarei como um aviso, eu acho que nas minhas aulas de direitos humanos, nós falamos muito disso, que aquilo é um aviso, olha, aqui não é lugar para vocês, esse tipo de, esse tipo de reivindicação não cabe aqui, né, o seu lugar é por aí, não fique, não me atrapalhe. Eu enxerguei dessa forma, assim, dentro dos estudos que eu faço, assim, como é que a senhora enxergou tudo isso e como é que a gente pode absorver esse recado que foi dado com a morte dessa menina que tinha, de fato, uma luta pela igualdade de gênero, pelo respeito humano, né, obviamente que ninguém é perfeito, então a gente precisa também fazer uma aspas aí, porque às vezes a pessoa fala assim, ah, está endeusando os outros, e não é por aí, a gente está... Quem for que atire a primeira pedra, né? A ideia é de pôr isso em discussão, como teve Luther King, como teve Malcolm X, como teve os zumbis dos Palmares e tantos outros, Zé de Alencar e tantos lutadores, assim, por igualdade, né? Como é que a senhora vê tudo isso, assim, e o que a senhora poderia nos dizer a respeito dessa morte? É, a morte da Marielle, como de tantas outras mulheres lutadoras, né, ela que está mais em evidência aí, né, mas como tantas outras mulheres anônimas que continuam a sua luta diária, né, e que são silenciadas, né, e... Mas eu acho que, Betão, que é por aí, eu acho que nós, assim, tanto como mulheres, como homens, estamos, acho que, abrindo os canais, né, nós precisamos é ter a esperança, acredito, num mundo, né, melhor, né, e é isso que eu creio, né, nesse mundo de onde possa ter mais paz, um mundo igualitário, nós precisamos continuar lutando, né, precisamos continuar avançando cada vez mais, né, como eu disse, eu não sei se nós chegaremos ao ideal, né, de igualdade. Enilde, tem até que mandar um abraço para ela, Enilde vai falar comigo, eu vou falar com a reverenda que nós vamos conseguir. Eu ainda disse no encontro, né, não sei se nós conseguiremos, né, nessa persuasão estou. Mas eu acho que precisamos aproveitar esses canais de bate-papo, de passar para as pessoas, de poder dizer que há esperança, sim, né, nós precisamos lutar, precisamos, assim, como essas mulheres, né, que abriram a sua voz e que abriram... Mesmo com o risco de ser silenciada. E é por isso que merece tudo isso. Exatamente, exatamente. Porque sabia de todo o risco, né, você sente, assim, que ela... Eles sabem do risco que estão correndo. Sabem, sim. Completamente. A Duda estava aqui, essa transexual, estava aqui no programa. E ela foi muito clara, falei assim, é necessário que façamos isso. Sim. Então, naquele momento ali, eu repensei tudo e falei assim, não, eu devo continuar. Isso, né, mexe com a gente, assim, mexe com a história da gente também, né. É preciso continuar lutando, né. Letícia, Jesus conversou com as prostitutas, Jesus conversou com os... Adúltero. Com a dúltera. Conversou com todos, ele não queria saber se fulano era homossexual, se fulano era... Até, é, o coração vai além, eu acho que é isso, vai além daquilo que nós enxergamos, né. Porque no momento em que todos nós, que a humanidade conseguir ver, né, além do que se vê, aí nós conseguiremos chegar. Eu acho que as pessoas precisam ter essa busca. É. Como é que você viu o mês de março nessa leva de debate que tivemos aqui, Letícia? Assim, teve... nós falamos de um monte de coisa e descobrimos um monte de coisa, assim, descobrimos juntos todos um monte de coisa que nós não sabíamos. Mas, é, não é a importância de fazer isso todo mês de março, mas essa caminhada diária que a gente estava falando aqui com a reverenda antes de você chegar. Acho importante, acho que qualquer passo dado, seja ele pequeno ou muito grande, ele é muito importante. E que a gente tem que continuar, que é o efeito borboleta, né. Talvez lá na frente tenha uma representação que a gente perceba, né. Ou que a gente nem perceba, talvez a gente já tenha morrido, mas enfim. Que a gente consiga tocar o coração de um telespectador já está positivo, né. Igual, há pouco, né, durante o mês de março, nós comentamos que agora as pessoas trans podem fazer a mudança do nome, né. Legalmente, sem tantos constrangimentos. Nós lemos uma matéria de 1980, essa semana, né, Betão. Que assim, que lá atrás brigava-se por isso. Lá atrás falava-se disso. Antigamente, teve um médico, o Roberto Farina, ele foi preso porque ele fazia a operação das transexuais. E ele fazia depois de laudos médicos, de laudos psiquiátricos, enfim. Ele estava embasado, ele não era um louco, né. Ele escutava o paciente e a paciente. Ele entendia o que aquela paciente precisava no íntimo dela. E ele acatava. Nessa mesma época, já lutavam pela mudança de nome. A mudança de nome, as pessoas trans enfrentavam IML, situações constrangedoras, né. Tortura, posso dizer que é tortura. Todo tipo de tortura, né. É, então assim, de ficar nu, de ficar sendo questionado, de ser tocado, de ser invadido. As mulheres trans daquela época tinham exames ginecológicos horrorosos. Então assim, mas se não fossem aquelas pessoas anônimas, né. Que eu só conheci o nome desse doutor Roberto Farina, que foi o primeiro que operou aqui no Brasil. Há cinco dias atrás, esse movimento, ele não estaria onde está hoje, né. Então assim, continuamos, continuemos falando e explicando para quem perguntar. Durante o mês de março, algumas pessoas falaram, ah, e aquela entrevista. Algumas com ainda alguns sentimentos de preconceito, enraizado. Outras mais de informação, né. Reverendo, essa é uma pergunta que eu guardei para o final do programa. É, a gente falando das mulheres, e eu não poderia encerrar o programa e essas comemorações do mês de março, sem fazer esse questionamento. Não vai ser nada picante, não, mas é uma coisa bem... Fica todo mundo com medo, né. Quem vem aí, né. O Felipe é que fala muito isso comigo. Quando você fala isso, começa a ficar vermelho. Mas é porque teve uma situação que mexeu muito comigo. Foi justamente no dia em que a Marielle morreu. Que eu recebi, eu comentei com a Letícia, eu fiquei muito, muito chateado. Foi o resto, assim, de semana, para mim, muito triste. Uma pessoa perguntou para mim, assim, Betão, como é que na Semana Internacional da Mulher você leva uma mulher trans no programa? E aí eu perguntei, eu falei, olha, a sua pergunta nela já está embutida uma resposta, porque ela é mulher, né. Mas depois eu fui conversando e tentando entender qual que era a dificuldade que a pessoa tinha, porque eu tinha tempo para aquilo e tudo. Entender tudo isso, todo esse universo é muito difícil para as pessoas. Fazer essa pergunta filosófica e profunda para o senhor é muito complicado, mas eu preciso dessa resposta. É muito difícil tocar no coração das pessoas, assim, e eu falo, gente, Jesus conversou com os fariseus, com os zelotes, com os essênios, conversou com todo mundo, e a gente não consegue ter uma interlocução, nós vamos ficar assim. Hannah Arendt, a gente falava que entre um ser humano e outro existe um vácuo que precisa ser preenchido, e esse preenchimento é com um diálogo. E hoje a gente está perdendo esse diálogo, já perdia lá na década de 20, de 30, com o advento da Segunda Guerra, por não ter interlocução, e hoje a gente está voltando a essa mesma coisa, assim, de falta de interlocução, de vontade de entender o outro e se colocar no lugar do outro. Primeiro, falta a predisposição. As pessoas buscam, como eu disse, aquilo que querem ver e ouvir. Então, há essa falta de disponibilidade das pessoas em querer mudar, em conhecer e querer mudar. Eu brinco muito com o meu grupo de trabalho lá, que nós temos muitos papaossas, aqueles que vão à igreja, leem a Bíblia, se dizem cristãos, mas não conseguem vivenciar o que o Evangelho traz. E aí é uma dificuldade muito grande. Há muitos corações endurecidos ainda, porque não querem ser transformados. E no momento em que primeiro houver essa predisposição de querer mudar, de querer transformar, de conhecer o outro, aí sim vem o amor. Aí vem a busca dessa essência. Mas eu primeiro preciso estar predisposta a isso. Se não, eu posso conversar com o trans, eu posso conversar com o mendigo, eu posso conversar com qualquer um, mas não aceitava. Essa aceitação profunda de pessoas que convivem com homossexuais, mas não conseguem aceitar. Eu não quero isso para minha filha. Eu aceito homossexual, tudo bem. Só não pode ir lá em casa. Só não pode ir lá em casa. Só não pode dormir lá em casa. Então, às vezes, são essas palavras, às vezes, são essas coisas do dia a dia que nós caímos, que nós nos perdemos. Quer dizer, até que ponto nós aceitamos o outro? Nós conseguimos ver além. Até que ponto nós conseguimos ir além dos olhos? E isso é muito difícil. É muito difícil. Mas não podemos parar de lutar. Isso. Deixa eu agradecer essas duas lindas mulheres maravilhosas que fechou essa seleção de programas maravilhosos. Isso é que é por conta dele, né? Lindas mulheres, é. É. O coração dele que vê os lindas mulheres. É, hoje. E eu agradecer imensamente a presença sua aqui, nesse programa, para a gente encerrar e tentar quebrar de vez, assim, com uma boa parte do preconceito, entendendo que a gente precisa muito de símbolos para direcionar, dar um norte para determinado tipo de pessoas ou para determinado tipo de sociedades e tal. Não foi essa a minha intenção de trazer esse simbologismo, mas acabou virando porque a gente consegue trazer aqui, no último dia, dessas comemorações e dessas revoluções feministas e tal, uma mulher que ocupou um espaço que até bem pouco tempo, 30 e poucos anos atrás, não se tinha. Então, para mim, é uma felicidade muito grande recebê-la aqui e trazer esse empoderamento personalizado com a sua presença. Muito obrigado pela presença. Eu já agradeço o convite, a oportunidade, né? De podermos estar junto aqui nesse bate-papo gostoso. Obrigada. Letícia, muito obrigado mais uma vez. Mais um prazer, você vem sempre a brilhantar aqui e me ajudar a fazer essa pauta tão bacana que é discutir a diversidade, né? Você, o Tales e todos os outros que nos ajudam a fazer o programa. Mas a da diversidade, vocês dois são sempre as pessoas chamadas a me socorrer, assim, quando a gente precisa discutir toda essa questão, não só da transexualidade, mas da feminilidade, do amor, do carinho e da ternura. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, Betão. É um tema que eu amo conversar, né? Com pessoas fantásticas. Ó, reverendo, amei te conhecer, estar aqui com você nesse programa. Eu acho que é muito importante, sim, né? Para os telespectadores ter essa... Porque, assim, quem é Letícia, quem é Tales, quem é fulano de tal? Às vezes as pessoas me perguntam assim, Ah, Letícia, você é lésbica? Você é mulher trans? Nossa, e aí as pessoas veem que a gente não precisa vivenciar o nosso sofrimento é por compaixão, por imandade, por fraternidade, né? A gente pode ser uma pessoa que eles consideram dentro da normalidade do rótulo, mas que a gente está na luta, né? Por todos. A luta não para, a luta é nossa, a luta é sua, a luta é de todos, a luta é da TV banqueta, e de todos nós, de todo mundo. Um mundo um pouco mais igual, né? Dividir as coisas não é dividir a matéria, e sim dividir o amor, o carinho, a ternura. A dignidade da pessoa humana está fundada não só na dignidade, mas em aceitação do outro como a si mesmo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. E IEPREV. Em defesa da Previdência.